Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal dessa sexta-feira, 26 de maio. O presidente Michel Temer discute o plano de segurança nacional. A repórter Thaísa Dias está ao vivo no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Oi, Thaísa, quais são suas informações? Olá, Leandro. Bom dia, bom dia a todos. O presidente Michel Temer tem daqui a pouco, às 10 horas, uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da presidência. Como você falou, um dos assuntos deve ser um plano nacional de segurança e também um plano para o Rio de Janeiro. É o que afirmou ontem à tarde o ministro da Defesa, Raul Junkman. A principal mudança que se tem é uma atuação integrada a todos os níveis. Vamos aqui dar um exemplo. Aquilo que aconteceu nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas nós tivemos governo municipal, governo estadual, governo federal, os órgãos todos, desses diversos setores, justiça, segurança, inteligência, defesa, atuando conjuntamente, integradamente e tendo centros de comando e controle integrados. Este modelo nós vamos replicar. E também nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que beneficia o agronegócio. A proposta traz mudanças a uma lei de 1994 que instituiu a cédula de crédito rural. Se o projeto for aprovado, vai facilitar o crédito para o setor, aumentando as fontes de financiamento do agronegócio. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer agradeceu o Congresso pela aprovação de sete medidas provisórias nesta semana. Segundo ele, os parlamentares demonstram que o país continua trabalhando. Meus amigos, o Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil. E aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado. Expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. Aprovamos matérias vitais para o país, como, por exemplo, a regularização fundiária. Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo o país. Vamos continuar combatendo o desperdício de dinheiro público. Outra medida garante o pente fino no auxílio-doença, que já economizou mais de um bilhão de reais com a revisão dessa medida. E vamos chegar a mais de 8 bilhões de reais, dinheiro que poderá ajudar o país a investir mais no social. Garantimos a aprovação da medida que libera o fundo de garantia para os dois grupos que ainda faltam para receber seu dinheiro depositado durante anos de trabalho nas contas inativas do fundo de garantia. Portanto, mais de 40 bilhões de reais entrarão na economia, ajudando no fim da recessão. E, para isso, eu quero agradecer aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício de Oliveira, e aos parlamentares da base aliada pelo empenho nessas votações. Meus amigos, o trabalho continua. Vai continuar. Temos muito ainda a fazer e esse é o único caminho que meu governo pretende seguir. Colocar o Brasil nos trilhos. Portanto, vamos ao trabalho. O Repórter NBR fica por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.